Esse vídeo é para mostrar um pouco do UNIT 2D instalado aqui no Ubuntu 10.10 Maverick. Eu dei o nome de Winternet, mas desktop. Não existe essa palavra, é uma criação. Winter, inverno, mas internet. Uma brincadeira com Shakespeare. That's the internet, that's the winternet of my life. A frase de Shakespeare, um pouco conhecida, that's the winter of our discontentment. Acho que é um pouco conhecida. Então estamos no UNIT 2D, é o que importa aqui agora. Falarmos um pouco sobre ele. E não sobre essa Portmanteau Word, essa palavra valise. É bonito aqui do lado os ícones. É bonita a colocação. E é bonito o design deles. Portanto eles são bonitos. Aqui... Puxa. Pode ser puxado lá de cima. E vai. Temos a lixeira. O nome em inglês, Trash. Arquivos e pastas. Aplicativos. Workspace. Vamos ver os workspace. As áreas de trabalho. Os espaços de trabalho. Ao pé da lita. Bonita, né? Fica muito bonita a imagem. A gente volta para 1. Ubuntu 1. A central de programas do Ubuntu. E aqui a suite, né? Do BR Office. Open Office. Apresentação. Planilha eletrônica. E texto. O navegador. Firefox. E gerenciador de arquivos. Vamos ver... Os aplicativos. Como eles aparecem? Eu cliquei uma vez. Apenas uma vez. Então aparecem todos os aplicativos. Os mais usados. Captura da tela. O Synaptic. A paciência. Eu uso bastante a paciência. O editor de texto. Central do Ubuntu. E o Sudoku. E instalado. E aqui por partes. Acessórios. Agora está aparecendo a parte de acessórios. Demora um pouco. Esse computador tem pouca memória. 621. Um pente de 512. Mais outro pente de 126. Não. 128. 128 dá 256. 512. Então 128, 512. Ele registra como 621. Temos os acessórios. E há problemas também de drivers de vídeo. Às vezes ficam as letras mais claras. Estranho. Os jogos. Aí há menos. Com o que se lhe dá. Há poucos ícones. A internet. Já. Agora ele respondeu de forma mais rápida. A mídia também. Há muita coisa instalada em matéria de mídia. Aqui. Eu ainda não instalei hoje o Imagination. Mas não vi nada ainda. Não sei como é que é. Quer dizer. Eu vi um vídeo. Colocado no YouTube. Com o resultado final. Mas não explicando como ele é utilizado. Há screenshots. No site dele. Da SourceForge. Eu acho que é assim que se pronuncia. SourceForge. O escritório. E o sistema. Então nós temos aqui os aplicativos. A gente clica em Workspace. E eles voltam. E aqui. Há problemas aqui. Nesse Ubuntu. Há pessoas que falam Ubuntu. Eu prefiro falar Ubuntu. Mas eles falam Ubuntu. Eles devem saber mais do que eu. Muito mais. Eles sabem do que eu sei. Então talvez seja Ubuntu mesmo. É impossível clicar com o botão direito. Pelo menos aqui nesse Unity 2D. Eu não sei. Então vai ficar com essa imagem. Terminando esse vídeo. Eu vou apenas puxar na internet. Uma das páginas abertas. É de como instalar o Unity 2D. Esse papel de parede tem o nome de vida. Estava em espanhol. Vida. Me pareceu que era espanhol. Porque o autor parecia espanhol. O nome. Só olhando nos backgrounds. Eu acabei fechando. Mas eu sei que era instalando facilmente. Vamos abrir uma. Uma só. Uma nova aba. E colocar facilmente. Facilmente. Talenta. Internet. Computador. Instalar. Instale facilmente. O Unity 2D no Ubuntu. O site. O site. O site. Balbinux. É um blog. Blogspot. Balbinux.blogspot.com Balbinux.blogspot.com Então está no Balbinux. Balbinux.blogspot.com Balbinux.blogspot.com Balbinux.blogspot.com